O foco do programa Acredita é oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas. E esse crédito é destinado para públicos variados, dos usuários do CADÚNICO, o Cadastro Único dos Benefícios Sociais do Governo Federal, que terão acesso a microcrédito orientado a empresas de pequeno porte e MEIs. E para facilitar o acesso ao crédito, o BNDES e o SEBRAE participam da iniciativa com um fundo que garante R$ 9,4 bilhões em crédito para microempreendedores. O programa também prevê renegociação de dívidas. É importante a gente lembrar que tem uma parte da sociedade que não quer ter carteira profissional assinada. As pessoas querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem ser empreendedoras, as pessoas querem montar um comércio, as pessoas querem montar uma agência de turismo, as pessoas querem fazer um instituto de beleza para ver se faz o meu cabelo e do álcool voltar ao que era quando a gente tinha 10 anos de idade ou 14 anos de idade. Então, é preciso que a gente aprenda que mudou o mundo do trabalho no Brasil, não só pelos avanços tecnológicos, mas também pelo avanço da qualidade educacional que o povo brasileiro tinha. É, talvez, um programa histórico que aqui se fortalece. Crédito, desde o Cade Único, Elton, passando pela agricultura familiar, Paulo Teixeira, e, ministro Márcio França, o MEI, o Microempreendedor Individual, a microempresa e a pequena empresa, até 4,8 milhões de receita bruta ano. Depois, crédito com garantia, o fundo garantidor, importantíssimo. Depois, crédito assistido através do SEBRAE, apoio ao empreendedor, para que ele possa se profissionalizar, prosperar, superar dificuldades. E, além de todo o crédito, e o ministro Fernando Haddad destacou, o crédito para a bioeconomia, a economia verde, que abre uma avenida aí para o Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o programa também busca apoiar os empreendedores que querem entrar no mercado internacional. Hoje, também, o presidente Lula lança o Acredita Exportação. A Itália e a China são bons exemplos de pequenos empreendedores que exportam muito. Então, o presidente está lançando o Acredita Exportação. Até o pequeno empreendedor devolve 3% daquilo que foi exportado. Era o antigo, reintegra, agora o Acredita Exportação. Quando eu exporto, eu não tenho imposto a pagar, não tenho imposto de exportação. Mas eu já paguei nos insumos que eu utilizei. E é isso que vai ser devolvido. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o empreendedorismo é uma forma de abrir caminho para que as pessoas desenvolvam plenamente os seus potenciais. O crédito, como a educação, como a infraestrutura, é o caminho de emancipação das pessoas. As pessoas precisam de crédito barato, porque ele é o caminho da emancipação. Uma pessoa que é inovadora e nasce pobre, como é que ela vai fazer com a criatividade dela? O que ela vai fazer? Ou mesmo com a educação, se ela não tiver um caminho, ela vai desperdiçar o talento que ela acumulou, o conhecimento que ela acumulou e quem vai perder somos todos nós. E ter acesso ao crédito possibilita que as pessoas transformem sonhos em realidade. Primeiro eu comecei com o programa Bolsa Família. Aí peguei e montei uma pequena barraca em festa, em eventos, montando uma barraquinha de caipa e frutas. E hoje eu sou uma grande empreendedora de sucesso, graças ao Banco do Nordeste, que hoje eu consigo ter um patrimônio de quase um milhão. Comecei pequenininha e sou muito grata ao Crédito Amigo. E agora acabei de assinar também um contrato de acredite. Durante o evento, o presidente Lula também anunciou a abertura de uma linha de crédito para empreendedores que tiveram perdas com apagão na região metropolitana de São Paulo. Segundo o presidente, a ideia é ter um auxílio semelhante ao oferecido aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Pedir para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa, eu quero saber quem é que vai dar a solução e nós queremos encontrar a solução.